Música Bom, a primeira piada que eu vou contar é Você sabe o que uma pá falou pra outra pá? Pensa Posso falar? O que uma pá falou pra outra pá? Ela falou assim, opa! Gostou? Gostou, né? Posso continuar? Vou continuar Você sabe o que um ovinho pequenininho falou pro ovo maior? Esse ovinho aqui, sabe o que ele falou? Pro ovo maior, assim? Ele falou assim, ó Ovó! Gostou? Tá gostando? Eu não gostei se você tá sarreçando, porque nós estamos no vídeo, né? Mas eu tenho certeza que você deve estar gagalhando Bom, vou botar mais Já que você deve estar gagalhando, né? Porque eu sou muito engraçada Eu vou botar a piada Isso é muito boa Vocês conhecem a piada do ursinho? Que não tinha bunda? Essa E fui sentar Deito Essa não é engraçada? Essa é meio triste, né? Eu acho triste também É que nem a história do pintinho, sabe? A história do pintinho Piada dele Aí não tinha o ciofão Aí ele foi soltar um pum Aí Explodiu Essa não é muito piada, né? Essa é dramático, né? Eu não gosto dessa Nem da... Aí lembrei de outra também Do pintinho que... Aí também não tinha o bico, sabe? Aí Vocês conhecem a piada do pintinho de pico? E foi assim Ciscar Foi ciscar Aí que eu balotou E roubou lá Esse pintinho Aí isso é triste, né? Vamos fazer coisa engraçada Vou continuar essa piada engraçada É... O que o tijolo Fala pra outro tijolo? Ai, amor Tem um ciumento entre nós Entendeu? Tijolo Aí tem um ciumento É o ciumento... É ciumento Ah, é cimento, gente Tá? Presta atenção e continua Aí... Aham! Essa gosta também Tinha duas impressoras Sabe? Impressora de computador É impressora Vocês conhecem, né? Isso aqui é meu tempo Eu não conhecia, né? A gente ia... Coisa fácil É... Aí uma impressora falou pra outra Que ela falou Ei! Essa impressão minha Ou essa... Não sei nem contar Essa impressora minha Não É impressora minha Só que eu bebi Ai, não sei nem contar Isso aqui é marizando tomate, sabe? Foi a primeira piada Que eu aprendi na vida De tomate Dois tomatinhos Andando assim na rua Um falo assim Ai, olha o caminhão Aí o outro falo Que caminhão Eu gosto dessas Dei, não sei nem contar E aí, olha o caminhão